Bom dia galera do Conexão Sumaranhense, como é que cês tão? Cês tão bom? Hoje é segunda-feira dia 11 de 10 de 2021 Passando aqui na cidade de Colinas Maranhão Fazer uma filmagem aqui da cidade pra mostrar pra vocês aí a pedido do nosso amigo Ednaldo Júnior Fez um pedido aí pra o canal Conexão Sumaranhense, quando passa na cidade de Colinas Filmar aí né? Tá tocado minha amiga Ednaldo Tamo vindo aqui sentido Paraibano E o clima tá bom galera, clima de chuva Tempo assim que tá meio mudando assim pra chover né? Isso é ótimo E aí E aí Aqui teve umas mudanças né? Amiga Ednaldo Então construindo aqui, eu acredito eu que é um supermercado aqui Nesse lado aqui né? Acho que é um supermercado Não sei Deu uma corada ali ontem galera, lá na cidade de São Domingos do Maranhão Dormi por lá porque não deu tempo de vir pra cá pra Colinas Aí fiquei ancorado por lá ontem Bom demais Tô indo aqui, carregado de adubo em bag Sentir do Uruçu e fazer o descarrego Desse adubo na fazenda Antes eu tenho que passar lá na Mardiza O sancionário da ABC de um caminhão deu um probleminha na tomada de força, não tá funcionando E também tá lerdando na marcha, tá demorando pra passar a marcha Aí tem que fazer parametrização da caixa e reprogramar a tomada de força do carro Pra mãe de nós descarregar a caçamba Olha aí meu amigo Edinaldo, a avenida aqui passando aqui de Colinas Aí na sua esquerda aí tá o baratão supermercado Amiga de nada, eu não sei quanto tempo você tá morando fora Mas essa estrada aqui, quem vai de Mirador pra Pastos Mões por dentro Tá toda asfaltada já Fizeram ela todinha de fora a fora Aí sai lá em Pastos Mões Só um ouro a estrada Só que não é rota minha, né? Eu não posso rodar por lá por causa que a Ete do... A minha Ete não permite, é certas rodovias estaduais, entendeu? É como lá em rodovia estadual Ela não me permite, só permite rodovia mais federal, ó Se eu entrar por lá É arriscado pegar uma advertência da empresa Ela tá em rota sem permissão, entendeu? Ali só poderia andar ali se fosse em casa algum cliente Se tivesse algum cliente da empresa por ali pra eu poder andar por lá Porque então teria um destino pra ir, né? Aí nesse caso eu não tenho, eu não posso andar por lá Aí a roda é só a BR-135 pegando a BR-230 Depois a BR-347, Z-2 E assim vai Galera aí dá pra uma missão em roda muito por lá Pela estrada do viradovia Eles não tem... Não tem muita regra pra eles não Mas... Mais complicado Em princípio aí é... Algumas coisas aqui tá do mesmo jeito Passei mais ou menos seis dias... Oito dias lá em São Luís, galera Caminhão... Tava com vazamento do radiador Aí fui pra Mardisa lá em São Luís Pra trocar o radiador, né? Aí fiz a troca do radiador Mas aí... Não sei o que foi que aconteceu Que desconfigurou a tomada de força e... E a marcha aqui tá lerda, né? Demorando pra passar a marcha Mas tá bom A Lenora Suí não resolve esse probleminha Nada que um computador não resolva Talia... E aí... Vem... 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 Vem Vem Amém. 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 Os parceiros ali trabalham aí na frente. Três caminhão que tá na minha frente. Da mesma empresa. Amém. Estão destinados a outros lugares né. Eles dois aqui na minha frente vão ali sentindo passagem franca. Descarregado numa fazenda nova que tem pra ali né. Mais um cliente novo. E aí. Vou pegar ali sentindo. Eu e outro caminhão no caso né. Eu e o primeiro. O primeiro caminhão lá da frente lá ele também vai no mesmo sentindo que eu. O pessoal resolve essa parada lá hoje. Lá no Suí na Mardiza logo. E amanhã é feriado. Provavelmente a Mardiza não funciona. Amanhã é dia de Nossa Senhora aparecer. Patroeira do Brasil. Protetora dos caminhoneiros. E essa senhorinha aí querendo ultrapassar pelo acostamento. Com duas crianças na moto. Meu Deus do céu. Tem umas coisas que não dá pra entender. Tem pessoal que anda de moto. Duas crianças sem capacete. A gente tá querendo meter ali pelo acostamento ali ó. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E cresceu muito Parabéns Rio Cabo Fez certinho Pra passar os caras aí da faixa contínua Ainda comigo rindo de frente Pois é isso aí, meu amigo Edinaldo Edinaldo Júnior Demorei fazer o vídeo aí, Miguel Porque o caminhão tava em manutenção lá em São Luís Por isso que não deu o que fazer antes Mas agora saiu, viu Filmar ali até Saindo ali E aí E aí E aí E aí E aí Isso aqui do lado esquerdo aqui é a maternidade Perto Com o Coutinho Saindo aqui No Piauí, né Quando eu estiver lá Vou Chamar uns colegas aí Pra nós fazer uns videozinhos, uns conteúdos lá Quero deixar um abraço a todos Que Deus abençoe a todos vocês Traga muita paz Muito sucesso Muito crescimento E aí E aí E aí E aí E aí E aí